Momento da espiritualidade, no JCTV a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração e pé na missão. Atenção, hoje nós vamos falar da santidade, mas não pessoal, da santidade em comunidade. Por quê? A santificação é um caminho comunitário. Santificar-se na família, santificar-se na comunidade, santificar-se na nossa amizade, santificar-se no casamento, olha aí. E quantas comunidades santas nos santificam? Tua paróquia, tua diocese, o santuário, são comunidades que nos santificam. Olha, há sete fundadores dos servitas, que tinham grande amor a Nossa Senhora, sabe quem são eles? Grandes comerciantes que deixaram a vida solitária, começaram a viver em comunidade e fundaram essa congregação. Servitas, famosíssima no mundo inteiro. Que coisa extraordinária, não? A comunidade ajuda a gente superar nosso egoísmo e as tentações do maligno e do mundo estão na linha do egoísmo. Tantas seduções que nos bombardeiam. Agora, a comunidade nos protege. A família não nos protege, protege. A comunidade onde trabalhamos não nos protege. A fábrica onde trabalhamos e a indústria onde trabalhamos é uma comunidade. E não é uma boa coisa? Sim, então a comunidade número um é a Santíssima Trindade que mora dentro de nós e nós vamos nos santificando dentro do povo de Deus. E fique com Deus!